Fala curioso, fala curiosa, professor Ives Urquiza do projeto Física Total para mais um vídeo aqui no Blablalogia. No vídeo passado a gente falou sobre Bernoulli, sobre as diferentes pressões quando um fluido está em movimento. Se você ainda não assistiu, olha aqui esse card. Vale muito a pena pausar esse vídeo e só depois de assistir a esse vídeo que aparece aqui no card, você voltar para terminar aqui com a gente. No final do vídeo passado eu perguntei qual seria o efeito se a gente desse uma rotação no corpo dentro do fluido. E para mostrar o que acontece, veja só esse gol de Roberto Carlos. Sensacional a curva que a bola faz e pega todo mundo de surpresa. Agora, por que a bola faz essa curva? Pergunte a Física. Como a gente já estudou, quando a gente tem velocidades diferentes de um fluido, neste fluido os pontos dele recebem pressões diferenciadas. A gente tem forças de pressão diferentes para velocidades diferentes. E quando a bola está rotacionando, os pontos da periferia da bola em contato com o ar interagem com ele. E por conta disso, o ar que envolve a bola tem velocidades resultantes diferentes dependendo do ponto que você observa. No caso particular, quando a gente tem o eixo de rotação perpendicular à translação da bola, a gente tem um efeito chamado de efeito Magnus, que para ser melhor compreendido, eu vou usar aqui um recurso, vou desenhar e explicar enquanto desenho. Dá uma olhada nessa mãozinha. Imagine que aqui estão representadas a bola, aqui eu tenho as correntes de ar e aqui uma seta sinalizando o sentido da velocidade. Não é o vetor velocidade, tá? É só uma seta representando o sentido do movimento da bola e aqui setas representando as correntes de ar. O ar tem uma velocidade em relação ao solo e a bola também tem uma velocidade em relação ao solo. Se a bola estiver exclusivamente em translação, deslocando todos os pontos com a mesma velocidade, o que vai acontecer é que eu tenho uma velocidade da bola em relação ao solo, uma velocidade do ar em relação ao solo e aí essas duas combinadas, essas duas juntas, vão resultar numa velocidade da bola e essa velocidade da bola, se não existisse o ar, seria maior, com o ar seria menor, mas todos os pontos têm a mesma velocidade. Na hora que a gente dá um chute de três dedos, como o pessoal chama trivela, ou que a gente propõe o spin da rotação da bola, digamos um spin de rotação nesse sentido, o que vai acontecer é que se a gente tem o eixo de rotação aqui, você está vendo de cima, tá? que é perpendicular ao movimento de translação, pontos da bola vão ter velocidades que são diferentes. Se a gente traçar aqui uma linha de referência, uma diagonal, no ponto do lado de cá, que eu vou chamar de ponto A, a gente vai ter o efeito da velocidade tangencial desse ponto, porque quando a bola gira, todos os pontos têm uma velocidade tangencial, e na superfície eu vou ter uma velocidade da bola tangencial, que eu vou representar por esse vetor aqui, que eu vou chamar aqui de V da bola 1, no ponto 1, e como ela está girando no ponto diametralmente oposto, que eu vou chamar aqui de ponto B, eu vou ter uma velocidade desse ponto da bola, que tem mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário, eu tenho aqui a velocidade de um ponto da bola, que é o ponto 2. como o movimento do ar tem em todos os pontos a mesma orientação, se a gente fosse representar esse movimento aqui em vermelho, eu teria do lado de cá a velocidade do ar, representado em vermelho aqui, eu teria do lado de cá a velocidade do ar, representado em vermelho. Perceba que no ponto A eu tenho as duas velocidades com sentidos contrários, o que significa que a velocidade do ponto A é menor do que acontece aqui em B. No ponto B as duas setas que representam os dois vetores apontam para o mesmo lado, então eu somo os módulos. Em A, como as setas apontam para lados opostos, eu subtraio os módulos, o que significa que o ponto B tem módulo da velocidade maior do que o do ponto A. O módulo da velocidade vetorial no ponto A é menor que o módulo da velocidade no ponto B. Como a gente já falou no vídeo sobre efeito de Bernoulli, se a velocidade é menor, a gente tem uma pressão que é maior. Se a velocidade é maior, a gente tem uma pressão que é menor. Então a pressão que é feita pelo ar no ponto A vai ser maior que a pressão que é feita no ponto B. O que significa que as forças de pressão no ponto A tem maior intensidade que as forças de pressão no ponto B. E aí, considerando que essa fosse a trajetória retilínea do centro da bola, como ela vai ficar sujeita a uma força de pressão maior do lado de A e menor do lado de B, eu tenho uma força resultante empurrando da direita para a esquerda. E a trajetória que é resultado disso é uma trajetória curva. Então é por isso que quando você dá um chute de três dedos ou que você arremessa a bola com spin, a bola, ao invés de permanecer numa trajetória retilínea, vai fazer uma trajetória curvilínea e isso explica como é que o gol do Roberto Carlos foi possível, mesmo ele chutando para tão distante do que inicialmente parecia ser a trajetória adequada. Por conta da rotação que ele imprimiu na bola, houve uma resultante das forças, fruto da diferença de pressões, por conta da velocidade do fluido nas proximidades da bola. Quando ele está próximo do lado que se movimenta ao oposto, diminui a velocidade, próximo do ponto que se movimenta para o mesmo sentido, aumenta a velocidade, onde tem mais velocidade tem menos pressão. Isso é utilizado no chute, como esse do Roberto Carlos, nos arremessos de beisebol, no saque de ping-pong, no arremesso de basquete, em que o efeito de rotação muda a trajetória. Tranquilo? Viu só a explicação? Cada ponto da bola vai estar em contato com o fluido e por conta disso, na rotação, cada ponto está sujeito a uma velocidade do fluido diferente, o que cria uma diferença de pressões. Compreendeu o porquê da curva? Sentiu alguma dúvida, necessidade de algo mais? Deixa aqui nos comentários. E só para tornar claro, na semana passada, na verdade há 15 dias, quando a gente falou sobre o efeito Bernoulli, ele não é o único efeito que está associado à sustentação do avião, como alguns comentaram. E muito bem comentado, por favor, façam sempre isso. Ele é um dos fenômenos que colabora e contribui para o voo dos aviões. Dá uma olhada lá nos comentários, eu vou responder alguns deles e a gente pode trocar uma ideia. Se acha que faltou alguma coisa para comentar, coloca aqui embaixo. Tem sugestões de temas? Coloca aqui embaixo. Precisa de algo mais? Coloca aqui embaixo. Ainda não está inscrito no canal? Inscreva-se no canal Blá Blá Logia e todos os dias aproveite a contribuição dos colaboradores desse canal. Vamos juntos, sempre perguntando a física.